Música Importante, eu queria começar agradecendo a Fundação Penseu Abramo por transmitir esse ato a nível nacional porque a Bahia, aqui ao entardecer, na sexta-feira ao entardecer realiza um ato desse, que é o ato contra a redução da maioridade penal e foi um ato que teve um caráter nacional porque nós linkamos ele com o quinto congresso e como tinha muita liderança nossa daqui, todas vieram e encaminharam o seu depoimento parlamentares que estão vivendo lá na Câmara esse momento essa pauta conservadora, reacionária e que nós não podemos em momento nenhum permitir que esse projeto vá avante na quarta-feira o que aconteceu na Câmara foi um verdadeiro retrocesso por isso é que nós precisamos cada vez mais estarmos unidos e juntos dizendo não a redução da maioridade penal o que nós queremos é mais escola e mais orçamento público para criança e para adolescente e aí e aí e aí e aí e aí